Pesadão na moral, é varo o bico o dia inteiro É tropa, 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 tropa do rabico Vai morrer, vai morrer, vai morrer Tu pode acreditar Não vai, não vai, não vai meter bala Não vai botar o pau pra quebrar Não quer saber de mídia Pode chamar mídia, recor Pode chamar todo mundo O pau vai quebrar mina Vai te apagar essa porra Pra fazer um arrabalo em tudo Entendeu? É tropa, 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 tropa do rabico Esse é o bonde, 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 bonde do salgueiro O bebê é o caralho Salgueiro, salgueiro O bebê, o bebê é o caralho O Murilo, o Rabicó Que para a pau da mão O Divi de um mano, o Dailon Que para a pau da mão Que ela tá aí com nós aí de novo O da mãe de um mano, o Zeca Que para a pau da mão FD e o Zé Gordo Que para a pau da mão Hoje Eu vou pra te ver essa missão Por, 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 por pra baixo, mano Que ela tá aí com nós Tá rica agora Falcão também O que é o Reveco A nossa fica agora Tá rica aí, ó Vídeo 3 Já era, mano Faliu Tal, tal, talgueiro É o caldeirão Talgueiro É o caldeirão Talgueiro É o caldeirão Talgueiro 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 Talgueiro